Segunda-feira, dia 14 de agosto. O momento de último adeus e despedida ao sargento da Polícia Militar, Ricardo Luiz Prado, acontecerá hoje, segunda-feira, em São Cristóvão, a sua cidade natal. O velório acontece desde a noite de ontem no velatório da OSAF e o sepultamento está marcado para as 10 horas no cemitério do município. O sargento Prado faleceu no último domingo em casa, onde se recuperava de um procedimento cirúrgico no braço, realizado no fim da semana passada. Policial Militar de Sergipe, ele atuava no JETAM do 3º Batalhão, com sede em Itabaiana, e atualmente, devido a um problema de saúde, não estava mais no policiamento nas ruas, sendo um dos responsáveis pelo projeto Treinando e Formando Cidadãos, o TFC. Juntamente com alguns voluntários, Prado dava aulas de judô aos alunos do projeto, sendo muito querido e grande incentivador dos atletas, inclusive os acompanhando em todas as competições. Ele estava no projeto TFC desde a sua fundação, no ano de 2017. O Portal e TV Itnet lamentam a parte da repentina de Sargento Prado, muito querido aqui em nossa cidade, e se solidariza com os familiares nesse momento de despedida. Confira essa e outras notícias de hoje acessando o itnet.com.br.